Pessoal, quero falar um pouquinho sobre a eficiência de aplicação via drone, até em função de algo que aconteceu. A gente estava olhando, será que essa lavoura está com um problema de falsféria maídea, mancha branca e tal. Aqui nós tivemos um problema de fito, de produto à base de cobre aplicado em milho. Então vocês podem observar, eu te falo o seguinte, foi aplicado aqui um T30, perfeito, 12 litros de cauda por hectare, voando a 4 metros de altura, voando a 15 km por hora, faixa de aplicação de 7 metros. Então ainda a gente está testando, a gente está avaliando a eficiência de drone, mas isso aqui chamou muita atenção. Apesar do problema da fito que a gente teve por cobre, eu quero chamar a atenção de vocês para a deposição de gota nas folhas do bacheiro. Então vamos entrar aqui um pouquinho, para não ficar só na bordadura. Perfeito? Olha só, a gente tem uma deposição de gota muito boa nas plantas, de uma forma geral. Então aqui o produto chegando, até na folha abaixo da bandeira a gente tem folha, produto chegando. Claro, aqui é bordadura, mas se vocês observarem aqui, a fito severa. E aí eu acho que essa questão, se a gente fizer um autopropelido aqui, provavelmente vai ter muita quebra de pendão, não vai ser efetivo. Então a gente entende que o drone, de fato, 10 litros por hectare, eu estou trabalhando com 1 ml por metro quadrado de produto, parece tão pouco, né? Mas quando a gente colocar papel hidrossolúvel seria uma ferramenta, mas como aqui deu essa fito, fica muito perceptível a eficiência da tecnologia de aplicação. Então, não vamos, daria até para entrar no ensejo aí, a viabilidade talvez de uma terceira aplicação, né? Tomar a decisão ela é difícil, vai custar 6, 7 sacas de milho por hectare uma aplicação. Então, eu digo sempre o seguinte, bom, qual o híbrido que você está trabalhando, né? De uma forma geral, quanto mais precoce o material, maior a sensibilidade. Como é que está a curva de progressão de doença? Como é que foi a efetividade do controle até então, né? A gente pega o seguinte, um milho em R2, perfeito? Grão bolha. Então, começo de enchimento de grão até R6, estamos falando em 40 dias de ciclo. Esse milho aqui, nossa perspectiva é colher 200 sacas por hectare. 200 sacas divididos por 40, nós estamos falando uma taxa efetiva de enchimento de grão diária de 5 sacas por hectare dia, perfeito? Então, se eu não tiver sanidade folhar, nutrição folhar, sanidade folhar, e eu começar a comprometer esse tecido, tem um potencial de perda produtiva significativa, né? Perder a área folhar não faz fotossíntese. Mesmo que a gente tenha remobilização, o potencial de perda é muito grande. Por isso que a gente entende que dependendo do nível de investimento, a expectativa de produção, uma terceira aplicação, ela pode ser interessante dependendo do contexto que você está, né? Tomar a decisão, como eu falei, passa por esses argumentos. Mas a ideia do vídeo é justamente mostrar isso, né? Mostrar a efetividade da aplicação em baixo volume via drone, impressiona aqui a chegada de produto no bacheiro. Perfeito? Pessoal, você tem observado algo similar? Vamos avançar nessa discussão da aplicação de drone, da efetividade? Deixe seu comentário abaixo, sua dúvida, sugestão de pesquisa. A gente vai começar a fazer agora a aplicação em faixas, em áreas de soja, para entender velocidade de voo, altura de voo, faixa de aplicação. E aí a gente segue trocando experiências aí, com isso todo mundo evolui. Perfeito? Obrigado, abraço a todos. E aí a gente vai começar a fazer agora a pinga-feira. E aí a gente vai começar a fazer agora a pinga-feira.